É... Esqueci o que eu ia falar. Esqueci, não. Eu tô fazendo essa piadinha que não poderia deixar de escapar aqui, né? Porque o tema do vídeo, como vocês já viram, é esquecimento. Principalmente no texto retirado aqui do Genealogia da Moral do Nietzsche. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Como vocês viram aí, mais uma leitura comentada dessa vez. De volta à obra do Nietzsche. E essa inspiração pra comentar essa leitura com vocês veio essa semana. Quando eu tava lendo não a obra do Nietzsche. Eu vou começar aqui de um jeito diferente. Eu tava lendo um pedacinho de um texto aqui. Cinco proposições sobre a psicanálise do Deleuze no livro A Ilha Deserta. Que é um compilado de textos, né? Entrevistas do Deleuze. E antes de ir ao texto do Nietzsche, eu gostaria de trazer aqui o pedacinho que me lembrou. Porque ele tá comentando sobre o Deleuze. Sobre o Nietzsche, desculpa. O esquecimento como força ativa é a potência de acabar por sua própria conta com alguma coisa. O esquecimento é a sua capacidade de acabar com alguma coisa por conta própria. Isso como força ativa, né? Quer dizer, existe uma outra maneira de ver o esquecimento. Que não é a força que é, nesse caso, diferente da ativa. É a reativa ou a que ele vai chamar de inércia. Aquela força que espera acontecer o esquecimento. Espera que as coisas se vão. Mas, nesse caso, a proposta do Nietzsche, e retomada pelo Deleuze, é o esquecimento que faz com que as coisas vão embora. O assunto te interessa? Então, fica aqui que eu já vou comentar melhor com vocês. Mas, antes, vem aqui embaixo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, ajuda esse canal a crescer, divulgue para as pessoas que gostam de filosofia. Se você gosta do nosso trabalho, já faz parte aqui da nossa família de Filosofriends, considere se tornar membro. Aqui embaixo tem um botão Seja Membro. A gente tá precisando muito do seu apoio. E também tem muitos links com muitas coisas acontecendo aqui na descrição do vídeo para você conhecer esse nosso projeto, que não é só o YouTube. Bom, então vamos começar aqui pelo texto do Nietzsche, que é Culpa, Má Consciência e Coisas Afins, que é o começo, o primeiro parágrafo da segunda dissertação do Genealogia da Moral. Criar um animal que pode fazer promessas não é esta a tarefa paradoxal que a natureza se impôs com relação ao homem? Não é este o verdadeiro problema do homem? O fato de que esse problema esteja em grande parte resolvido deve parecer ainda mais notável para quem sabe apreciar plenamente a força que atua de modo contrário, a do esquecimento. Então aqui o Nietzsche já coloca por um lado uma força, que é a força da memória, e do lado oposto a força do esquecimento. Presta atenção, porque ele não disse ainda memória aqui. Ele disse fazer promessas. O ser humano, para o Nietzsche, é um animal que sabe o que pode, o que quer, nesse caso, fazer promessas, o que consegue fazer promessas. O que significa fazer promessas? Eu vou me lembrar. Fazer promessas é, eu vou te pagar, eu vou me lembrar dos meus códigos morais com você, eu vou voltar aqui depois. Quer dizer, quando eu faço alguma promessa, significa que eu vou me lembrar disso no futuro. dar conta de não esquecer de certa coisa depois. Nesse caso, então, nós vamos nos tornando acumuladores de promessas. E aí, nesse caso, também entra não só promessas pessoais com pessoas com quem a gente convive, mas promessas de convivência. A moral mesmo é uma grande promessa. Eu vou continuar agindo de tal e tal forma de acordo com uma específica norma que eu me prometo lembrar sempre. Esquecer não é uma simples vis inércia, uma força inercial, como creio uns superficiais, mas uma força inibidora, ativa, positiva, no mais rigoroso sentido, graças a qual o que é por nós experimentado, vivenciado, em nós acolhido, não penetra mais em nossa consciência, no estado de digestão, ao qual poderíamos chamar assimilação psíquica, do que todo o multiforme processo da nutrição corporal ou assimilação física. O que isso significa? Que quando as pessoas falam que o esquecimento, na verdade, é uma força inercial, lembra que eu falei isso lá no começo? Que, tipo, é como se as coisas fossem se desvanecendo, sem a gente escolher, fossem indo, né? Que a memória que fosse ditando as regras do nosso aparelho psíquico e aquilo que a gente fosse deixando de colocar na memória fosse indo embora por si só, como se fosse, nesse caso, a memória ativa e o esquecimento só aquela coisa mais passiva, inercial, o início está propondo aqui o seguinte, não, existe um esquecimento que é o esquecimento ativo. É ele que é uma força inibidora, que vai dizer o quê? Isso eu vou digerir, tá? Ele vai entrar no nosso estado de digestão, porque quando eu lido com o esquecimento assim, seguindo o texto, eu lido com a ideia de que eu vou fechar temporariamente as portas e janelas da consciência, permanecer imperturbado pelo barulho e a luta do nosso submundo de órgãos serviçais a cooperar e divergir, um pouco de sossego, um pouco de tábula rasa na consciência para que novamente haja lugar para o novo, sobretudo para as funções e os funcionamentos mais nobres para o reger, prever, determinar, pois o nosso organismo é disposto hierarquicamente. Quer dizer, quem vai organizar o nosso organismo psíquico, nesse caso, é o esquecimento. Sou eu que vou, pelo esquecimento, liberar aquilo que eu não quero que fique. Eu quero propositalmente esquecer, liberar, deixar de lembrar, nesse caso. Eu vou, para quê? Para ter um pouco de sossego, um pouco de espaço para o surgimento do novo, um pouco de tábula rasa na consciência, né? Porque, eis a utilidade do esquecimento. Isso é muito legal. Esse texto do Nietzsche é muito legal. É do esquecimento ativo, tá? Nesse caso. Como disse, espécie de guardião da porta, de zelador da ordem psíquica, da paz, da etiqueta. Quer dizer, ao contrário do que a gente pensava, que era a memória que selecionava o que ficava e o que saía, nesse caso, é o esquecimento que seleciona. Eu quero esquecer disso. Isso não vai entrar na minha memória. Isso não vai ficar. É ele o zelador da porta, né? Com o que logo se vê que não poderia haver, sem esquecimento, felicidade, jovialidade, esperança, orgulho, presente, sem o esquecimento. Pulando aqui um pedacinho do texto, precisamente esse animal que necessita esquecer, no qual o esquecer é uma força, uma força de saúde. Olha que interessante. Uma força de saúde forte. Desenvolveu em si uma faculdade oposta. Uma memória com o cujo auxílio O esquecimento é suspenso em determinados casos. Nos casos em que se deve prometer, não sendo uma simples não mais poder livrar-se da impressão, uma vez recebida, não a simples indigestão da palavra, uma vez empenhada, da qual não conseguimos dar conta, mas um ativo não mais querer livrar-se. Olha isso. A memória acabou substituindo o esquecimento, nesse caso, e se transformando um ativo não mais querer livrar-se. Um prosseguir querendo o já querido, uma verdadeira memória da vontade. Nesse caso, então, o esquecimento torna uma força que não é oposta à memória, porque é ele que determina o que eu não quero mais livrar. E quando eu quiser me livrar, eu me livro. É justamente o que o Deleuze, em outro contexto, está falando aqui, é justamente o seguinte, que quando eu lido com o esquecimento ativo, eu deixo de ser aquela pessoa que vai olhar para as coisas e pensar assim, ah, mas as coisas sempre foram assim, nada vai mudar. Quer dizer, é um lidar com a vida como uma memória da comodidade, da não-revolução, né? Ele está falando aqui que a revolução começa pelo esquecimento ativo. Não, as coisas que foram não precisam ficar. Pode surgir o novo, pode surgir... Tem que ter espaço para esse novo, né? E o novo só surge quando eu ativamente esqueço. Como é que estão essas coisas aí em níveis de memória e esquecimento? Quem tem trabalhado mais? O seu esquecimento, você espera que ele seja passivo, que ele deixe as coisas naturalmente irem, né? E quem rege sua vida é a memória? Ou o seu esquecimento está agindo mais forte e organizando as coisas para ter uma digestão saudável da realidade e te gerar saúde? Muito bem, por hoje é só. Aqui do lado, ó, dois outros vídeos para te ajudar. Desse lado aqui, um vídeo sobre as forças em Nietzsche. Acho muito importante vocês entenderem isso para falar de esquecimento. E do lado de cá, um outro vídeo sobre memória, que pode até discordar um pouquinho do Nietzsche, mas eu gosto de colocar as coisas para debater. Quer debater também? Comentários aqui embaixo. Muito obrigado, a gente se vê numa próxima aí. Tchau!